Oi, oi, meninas! Aqui é a doutora Erika Montalvão. Estamos gravando mais um episódio do nosso Mulheres de Peito. Hoje a gente vai começar falando sobre um tema importante. E temos na nossa companhia, em nossa companhia e na nossa companhia, a doutora Glaucia vai se apresentar aqui para a gente um pouquinho. Olá, pessoal. Primeiro, obrigada, Erika, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu me formei em Taubaté, fiz faculdade em Taubaté. Sou ginecologista aqui em São José já há 20 anos. Formada em Taubaté, fiz residência em Taubaté. Durante três anos eu acompanhei o Ambulatório de Medicina Fetal, lá em Taubaté, fiz parte do corpo docente de lá. E aí, depois que eu tive filhos, eu resolvi ficar só aqui em São José mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar com o ultrassom, mas por gostar de orientar e conversar e explicar bastante, e dar bastantes orientações, eu acabei optando por ficar com a parte clínica mesmo. E eu acho que é aí que vai entrar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, que envolve bastante orientação, esclarecimento. Sim, sim. O tema de hoje é atenção premestrual. A gente sabe que essa é uma queixa comum do consultório, uma queixa importante, porque não envolve só a mulher, envolve familiar, no trabalho, envolve todo o ambiente que a mulher circula, porque é uma alteração que pode acometer um número de mulheres enorme, e os homens sabem disso, né? A doutora Glaucia veio ajudar a gente a tentar mostrar o que a gente pode trazer, o que hoje tem de melhor, e que a gente pode orientar. Não mudou muita coisa, a gente sabe disso, né, Glaucia? Mas a gente tem que sempre lembrar, tem que ter alguém lembrando a gente e falando do que a gente pode fazer para ser melhor. Eu acho que o interessante desse tema é que, assim, se a gente for pegar, a grande maioria das mulheres, em alguma época da vida, ela teve alguma queixa de TPM, né? Então a gente sabe que pelo menos 80% das mulheres tem a famosa TPM, que na verdade até virou um pouco de um termo depreciativo, jacoso entre as pessoas, né? E o que eu acho legal a gente falar é que, apesar da gente falar TPM, 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 que seria referente à tensão pré-menstrual, na verdade o certo e o correto é a gente falar síndrome pré-menstrual, né? Porque nesse período a gente tem uma série de sinais, de sintomas, de modificações em vários órgãos do corpo. Então a gente sabe que são catalogados mais de 150 sintomas nesse período. E é importante também saber que não basta ter o sintoma característico de irritabilidade, inchaço, dor na mama, que você está com TPM. É importante que ele aconteça no período que antecede a menstruação, em média uns 10 dias, e que ele cesse com o término da menstruação. Às vezes até cessa antes, mas ele tem que cessar com o término da gestação, da menstruação, desculpa, gente. É muita grávida. Na verdade, assim, os sintomas mais comuns são o que a gente consegue perceber relacionando com as mulheres, né? A irritabilidade, a labilidade emocional. Você fala uma coisinha pequenininha da vontade de chorar, ela acha que é maior do que é. E esse período que acontece antes da menstruação é muito variado. É variável, na verdade. De 15 dias, 10 dias, 7 dias, tem paciente que é na véspera, porque só tem dor de cabeça, né? Inchaço. Exatamente. Então, assim, essa série de sintomas, o que é mais importante, eu acho que eu peço para todas as pacientes, fazer um diariozinho, porque primeiro a gente tem que se conhecer. Para a gente poder saber o que a gente vai melhorar, e vai tratar, e vai curar, a gente tem que saber o que a gente tem. Não adianta chegar lá, não sabe o que tem, a gente não consegue ajudar. Então, existe até um questionário, né? Que a paciente pode responder de sintomas, para ajudar até ela perceber mesmo, em que estágio de tensão premestrual, porque tem a mais grave, e a mais comum, e a mais leve, né? Sim, é. Então, os sintomas, eles são bastante variáveis, né? E eles podem, numa mesma mulher, eles podem oscilar durante os ciclos menstruais. Então, não necessariamente você vai ter sempre os mesmos sintomas. Você pode ter dor de cabeça, e dor na mama num mês, no outro mês você pode ter irritabilidade, inchaço, então eles são bastante variáveis. E a intensidade dos sintomas também, que aí mais pra frente a gente vai falar o que a gente pode fazer para minimizar esses sintomas. E a gente tem até um quadro mais grave, que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que acontece de 3% a até 10% das mulheres, em que esses sintomas são exacerbados, a tal ponto de trazer prejuízos na vida profissional, escolar e até social, né? Problemas de relacionamento até familiar, né? Sim, sim. Eu estava dando uma olhadinha, que eu lembro há muito tempo, atrás eu já tinha lido um artigo, que foi feita uma pesquisa entre as presidiárias, mas isso não é endosso para que aconteça, já está provado que não tem nada a ver, mas as presidiárias cometeram os seus crimes na maior parte delas, ou perto da tensão pré-menstrual, ou durante a tensão pré-menstrual, porque a irritabilidade já é natural, se ela tiver que fazer qualquer delito, ela faria em qualquer momento, mas na tensão pré-menstrual isso fica, a irritação é maior, a impulsividade é maior, então foi feito um estudo. Eu não sei ainda se isso é usado, mas durante um tempo era até um atenuante, né? Mas não é mais, eu procurei saber, falei para poder explicar corretamente, não é atenuante. Não é mais, infelizmente. Além dos sintomas mais comuns, né? A gente tem que observar que as pacientes trazem para a gente no consultório, às vezes são pequenos sinaizinhos, né, Glaucia? Como é que é no seu consultório? É, assim, eu procuro conversar com as pacientes, porque, assim, muitas vezes você fala, ah, você tem tensão pré-menstrual? Muitas vezes elas falam, não, não tenho, porque elas associam só aos sintomas psicológicos, né? Então, eu acho que é importante a gente falar também que nesse período a gente pode ter insônia ou sonolência excessiva. A gente pode ter sintomas de compulsão, compulsão, algumas até que referem bastante isso, né? Compulsão por doces, você pode ter acne, pode ter inchaço, retenção de líquido, dor na dor lombar, dor nas pernas, algumas já começam com uma cólica pré-menstrual, né? A dor de cabeça, né? A dor de cabeça, que é bastante comentada, é verdade? A dor de cabeça é incomum, a dor de cabeça. E por que que esses, os homens às vezes falam que, assim, a mulher é imprevisível, cada dia tá de um jeito. É verdade, porque o hormônio estrogênio, o hormônio feminino que trabalha a nosso favor, sempre, eu quero acreditar que seja sempre, né? Cada dia ele tá de uma forma, exatamente por isso. Antes, menstruou, ele começa a subir, chega no pico dele quando ela tá ovulando, aí ele desce, depois ele sobe um pouquinho quando a progesterona sobe, e depois ele volta a cair quando menstrua. Então, se você for pensar, a mulher é diferente todo dia. Ela é cíclica, literalmente. Exatamente. Porque cada dia, se for dosar o hormônio dela, todo dia vai estar diferente, né? E a tensão pré-menstrual culmina com a baixa do estrogênio e da progesterona, né? Realmente, assim, eles acham, não tem uma causa específica, né? Então, eles falam que é multifatorial, mas eles acabam atribuindo a questão das oscilações hormonais e também das oscilações dos neurotransmissores durante o ciclo menstrual. Então, por isso que, com a queda da serotonina, a mulher fica com essa habilidade de humor mais sensível, mais chorosa, né? Com alteração do sono, da compulsão por doces. Então, parece ter uma relação com essa questão também dos neurotransmissores. E também, há fatores genéticos que eles... não é comprovado, mas sabe-se que as mulheres que são filhas de mães ou até parentes próximos que tenham sintomas pré-menstruais, elas acabam tendo o mesmo. Agora, eu acho que uma coisa que é bem legal a gente falar é dos fatores externos, né? Então, assim, da qualidade de vida, do ritmo de estresse que a mulher tem hoje. Então, se a gente for reparar, você não acha que hoje em dia é muito mais frequente esses sintomas pré-menstruais? Sim, por vários motivos. Entre eles, porque a mulher acumulou tarefa, né? Não que... Antigamente, não tinha muita tarefa, mas agora a gente saiu para o mercado de trabalho, competição igual, mas só que chega em casa, o trabalho dobra, continua, né? Mas tem pressão do trabalho de todos os lados, né? Pressão para ser boa mãe, boa esposa, boa profissional. E é um meio... Isso é um pouco injusto, mas é nosso, faz parte. E o hormônio feminino oscila em qualquer momento, mas é pior nesse período. A gente sabe que algumas mulheres não têm, né? Tensão pré-menstrual. É interessante isso, né? Como muitas, você pergunta, eu nunca tive nada disso, nunca tive nada disso. Eu estava lendo que alguns artigos, eles estão tentando relacionar a um pequeno, um gene que pode determinar com que a mulher tenha ou não tenha. Talvez isso justifique essas sortudas, né? Mas não tem nada definido ainda. E entre os estudos, mostraram que tem uma faixa etária mais comum, mas ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Mas uma faixa etária de 30, 40 anos é quando ela é mais exacerbada. E aí você relaciona quando ela assume mais responsabilidades e compromissos. Então, acho que hoje a gente sabe que com certeza está associado a isso também. Outra coisa que eu não sei se você já... Isso tem alguns relatos, mas não tem nada confirmado de como esses sintomas se exacerbam no período pré-menopausa, né? Então, quando a mulher está tendo... E aí eu acho que fica bem caracterizado essa questão dessas oscilações hormonais. Essas pequenas oscilações hormonais com deficiência dos hormônios que justificariam nessa fase ela ter os sintomas mais exacerbados, né? E nas conversas com as pacientes elas relatam e a gente confirma na literatura na verdade é isso que menstruou a hora que desceu a menstruação ou no máximo até o término os sintomas somem. Aí fala que a gente entra no paraíso, né? Tem mulheres que pré-menstrual ela precisa... Ela é mais ativa ou outras são mais retraídas ficam caladas, né? Mas assim, após a menstruação parece que é uma calma é um marasmo, né? Parece que renasce, né? Fica mais disposta mais animada tudo de bem com a vida Quando o estrogênio sobe e aí quando ele está no pico mais alto a libido melhora então se ela está naquela calmaria então é hora de o corpo preparar porque se for engravidar é o melhor período então é como se fosse uma preparação para engravidar se for pensar assim, né? Outra coisa que eu acho interessante é que assim muitas vezes eu pergunto para paciente assim você tem sintomas pré-menstruais? Ah não, eu fico muito nervosa eu fico muito irritada e aí quando você pergunta mas os sintomas eles param? Não, doutora eu fico quase que o mês inteiro então eu acho que isso que é interessante a gente falar é que a síndrome pré-menstrual é impossível não está caracterizada a síndrome pré-menstrual quando ela fica irritada nervosa, desanimada triste o mês inteiro aí a gente tem que entrar para uma outra situação e é isso que a gente também tem que estar lá para poder ajudar ficar atenta e ajudar no diagnóstico, né? E a gente sabe que tem vários mecanismos que podem ajudar, né? As mulheres nesse momento da tensão pré-menstrual tem medicação e tem outros mecanismos não medicamentosos para a gente... Eu acho que o básico a gente tem sempre que fazer então eu brinco com as pacientes assim olha, você vai ouvir agora de todos os seus médicos daqui para frente e para tudo que você precisa fazer atividade física não tem jeito então eu acho que as medidas básicas eu acho que a gente tem que fazer então a prática constante de atividade física a prática regular da atividade física uma alimentação saudável balanceada e que não adianta ser só no período pré-menstrual, né Erika? Não é que a gente já tinha conversado num outro podcast quanto atividade física melhora liberação de endorfina e consequentemente a serotonina também fica estável que eu falo que a serotonina é importante para a gente ficar mais tranquila mais calma, né? Entre as atividades físicas que são melhores para aliviar a tensão pré-menstrual são as aeróbicas a verdade é essa mas fazendo qualquer uma desde que faça e de rotina é melhor eu particularmente eu gosto mais de atividade aeróbica porque é onde eu desestresso mas eu sempre falo para as pacientes assim você tem que fazer uma atividade física que seja prazerosa para você se a gente for pensar do ponto de vista para deixar ela mais tranquila então eu acho que todas as atividades que trabalham com respiração com relaxamento que aí entra pilates, yoga uma caminhada leve tranquila pelo parque vamos pensar assim eu acho que ajudaria bastante mas qualquer atividade que ela se sinta bem e feliz a gente tem que ver também tem que ver o momento que a mulher está que as vezes ela percebe a tensão pré-menstrual mas ela está num momento de estresse no casamento de estresse no trabalho por mais que ela tenta centrar é difícil então por aí você vê que não é fácil estar na posição de uma mulher com tensão pré-menstrual porque tem vários fatores envolvidos mas a gente tem certeza isso já são estudos que a atividade física já abre a primeira porta para ela melhorar essa condição existem relatos que você fazendo atividade física você consegue melhorar pelo menos 40% da intensidade dos sintomas então assim é quase a metade aí a gente vai para a alimentação e vai conseguir mais um pouquinho na verdade é uma somatória eu estava lendo antes de vir para cá se achava alguma coisa que aonde relacionava o parceiro de trabalho ou em casa que pudesse ajudar nessa melhora da tensão pré-menstrual é primeiro que assim quando a mulher conhece que ela tem a tensão pré-menstrual ela notifica é legal notificar porque o parceiro também dá uma não sabe ajuda não ficar exagerando no estresse nesse momento né eu acho que depende se o parceiro é mais observador chega um determinado momento do mês que ele até comenta eu acho que você está de pré-menstrual né e aí às vezes ele sendo eu acho que inteligente esperto ele até meio que dá uma uma tranquilizada e fala não vou relevar o que ela está falando porque é pré-menstrual mesmo e a gente tem que observar também a alimentação nesse momento né e no consultório a gente tem conversado bastante embora tenha os especialistas para bater o martelo em relação à alimentação que são os nutricionistas né mas o início da orientação alimentar a gente consegue dar no consultório entre eles diminuir o sal é importante porque a gente incha né na tensão pré-menstrual é a gente diminui o açúcar mas é quando mais dá vontade de comer açúcar porque a serotonina vai lá embaixo pré-menstrual né e o açúcar aumenta a serotonina mesmo que seja momentâneo e aí você fala para a paciente assim olha você podia comer um tabletinho de 40 gramas de chocolate a 70% mas doutora mas eu não quero eu quero aquele doce mas a gente tem que fazer alguns sacrifícios para o próprio bem-estar né isso e alimentos mais naturais verduras legumes e com a atividade física vai ajudar a gente a olhar um pouco mais para a alimentação né a gente sabe disso porque todo mundo que começa na atividade física daqui a pouco começa a comer melhor é bem natural no começo vai ser meio forçado a gente sabe eu tenho que comer isso mas daqui a pouco você vai ver nossa o corpo está melhorando eu não vou comer isso porque teve um esforço para chegar aqui né acho que atividade física ajuda também né você fica mais voltada para o seu corpo aí você fala poxa eu fiz um exercício você se olha mais né você vê que a respiração você acaba melhorando dependendo do alimento que você consome eu acho que outra coisa importante também é diminuir os embutidos industrializados que nessa época era iFood né que a gente está vivendo tem sido uma coisa muito grande então assim acho que é importante isso alimentação bem saudável bem natural é uma armitinha né gente você não leva a marmitinha faz que você prepare em casa é fantástico não tem problema você consegue preparar e levar você percebe assim eu costumo dizer eu gosto muito da parte teórica mas a parte sensível dessa história teu corpo sabendo que você fez aquilo para você ele manda uma mensagem positiva para o seu cérebro de cuidado ele começa a melhorar as reações químicas isso é no sutil não tem exame que vai mostrar isso mas a gente percebe que quem se cuida até o humor fica melhor se você fez a comida para você você percebe que ela come diferente a atividade física vai melhorar a compulsão também isso que você acaba desviando o foco o lance do açúcar é isso que eu queria bater na tecla que como a serotonina baixa dá vontade de comer açúcar então é por isso que a maioria das mulheres tem vontade pré-menstrual o açúcar sobe momentaneamente a serotonina e aí que eu acho que é legal a gente falar dos alimentos então os alimentos que tem magnésio triptofano as oleaginosas as verduras de folha verde escura que tem bastante cálcio também que vão ser vitaminas sais minerais que vão ser importantes para a gente minimizar esses sintomas a gente esqueceu de falar não esqueceu a gente só deixou para o final eu acho água hidratar bastante a paciente às vezes fala mas eu estou inchada eu vou tomar água lógico eu preciso estimular esse rim para trabalhar para tirar esse inchaço então hidratar bastante água é o principal mas sucos sem açúcar água de coco água de coco exatamente e até as frutas que estimulam a diurese abacaxi melancia que acaba ajudando bastante uma coisa que eu acho que é bem legal é o cuidado que a paciente tem que ter com o próprio corpo eu acho que nessa fase a gente fica muito desanimada apática eu percebo até por mim mesma então assim eu coloco uma roupa tiro uma roupa nada está bom nada está bom e eu acho que é legal a gente ter esse autocuidado mesmo quando você não vai sair de casa então assim você voltar mais o cuidado para o corpo nesse período porque é a fase que você está mais precisando você não está se sentindo bonita você está se sentindo inchada muitas vezes está com acne e aí você vai ficar mais largada ainda então assim não perder isso se esforçar para não perder isso se esforçar para ir fazer atividade física nesse período porque muitas vezes até o próprio desânimo não faz com que você vá fazer né e ah é importante no momento no período de tensão pré-menstrual se for ter que tomar alguma decisão importante não agenda nesse período as tomadas de decisões se puder adiar uma semaninha ou alguns dias decisões que você precisa pensar de verdade tipo assim pedir demissão de um emprego sei lá não fazer nada por impulso nesse período nesse período vale a pena você pedir um tempinho para pensar né e ver os prós e contras da decisão que você vai tomar para não tomar atitudes que depois se arrependa né eu acho que o que é uma coisa que eu acho que é bem interessante hoje embora eu acho que tenha os prós e os contras é que muitos desses aplicativos que a gente usa para calendário menstrual muitos deles a adolescente ou a própria mulher ela consegue controlar os sintomas pré-menstruais então para elas irem anotando e depois chegarem para o médico e falar fica muito mais fácil só que eu costumo brincar também que essa modernidade muitas vezes acaba não ativando a nossa memória né então assim o que antes a gente sabia o celular que avisa é a gente sabia o telefone de todo mundo hoje em dia se duvidar eu não sei nem de cor o telefone do meu filho porque basta um toque então eu pergunto a última menstruação ah peraí que eu vou olhar então assim tem o lado bom do aplicativo né mas tem esse lado mas acho que nesse caso para ajudar ela a relatar todos os sintomas né ou os que estão mais presentes e a gente poder colaborar né Erika para que ajude com essa ou aquela alimentação esse ou aquele medicamento eu acho que facilitaria né é é assim primeira coisa você tem que sentir eu acho que você tem que perceber o momento que você está perceber seu corpo e saber como você é se você tem tensão premenstrual e os seus sintomas primeira coisa é se perceba é igual eu falo que de manhã você vai escovar o dente você escova o dente fazendo outra coisa não vai dar certo seu dia já vai começar meio atropelado então vai lá escova o dente pensa ó que mulher bonita tá ali né isso te ajuda mas é o que que é a percepção do corpo pra você saber o que você sente porque aí você sabe o que fazer pra melhorar a gente percebe isso porque hoje a gente tem na nossa uma gama de suplementos né Glaucia que pode ajudar nesse período então tem medicamento que é pra aqueles as tensões premenstruais mais intensas e que precisa de um tratamento mais prolongado tem mulher que tem que tratar com medicamento mesmo mas a gente tem suplementos que ajudam na atividade física na formação até muscular nesse período que vai ajudar a reduzir a tensão premenstrual é eu acho que a gente tem uma gama muito grande né o próprio magnésio que é tão comentado hoje em dia e que a gente sabe que pode ajudar mesmo nessa questão da compulsão por doces né melhora o intestino e o sono magnésio né a gente sabe disso então tomado a noite o sono fica melhor e o intestino funciona melhor né então acho que a gente pode além das orientações eu sempre falo vamos tentar com suplementos com os fitoterápicos muitas vezes né e não partir não já que não quero não quero menstruar não quero não quero ter TPM já vou tomar anticoncepcional a não ser que você tenha que associar um método anticoncepcional mas caso contrário eu acho que a gente tem que começar pela mudança de estilo de vida e pela suplementação caso seja necessário é mesmo porque se você falar assim olha eu não vou não quero menstruar porque eu tenho atenção para menstruar você está delegando a responsabilidade de melhora e cura para o anticoncepcional então sem assumir responsabilidade nenhuma não é melhora é tapar o sol com a peneira porque é um momento que você vai ter que parar de tomar o remédio seja para engravidar ou talvez porque não possa continuar tomando então é um momento realmente de se observar e assumir essa responsabilidade assumir a responsabilidade e agir e agir não sei se você alguma paciente já te disse se a atividade física entre elas a yoga teve resposta boa na atenção para menstruar eu acho que a própria tranquilidade a meditação que a yoga traz esse alto o alto olhar eu acho que justificaria essa melhora mesmo mas ainda reforçando que o aeróbico é o principal existem pacientes que quando fazem atividade física ela volta eu estava lendo esse artigo 40% melhor emocionalmente só com atividade física então poxa 40% é bastante para quem está aborrecida chateada e às vezes uma uma probleminha pequenininho ela vai para a atividade física ela volta ela já até esqueceu que aquilo nem faz diferença mais eu falo bota uma música e vai é o seu momento porque também não adianta a pessoa ir fazer atividade física e ficar com a cabeça cheia de problema e aí não vai adiantar muito e esse pensamento bom e melhor é rotina para tudo na nossa vida no começo você vai ter que fazer tudo todo dia pensando eu preciso fazer daqui a pouco é automático é natural aí você vai acrescentando coisas boas né a gente sabe que o ômega 3 ajuda o ácido gamma-lenoleico é o óleo de prímula são medicamentos são nutracêuticos na verdade antigos que se estão no mercado aí é porque funciona e a gente vai gostando tanto que daqui a pouco vira um café da manhã né exatamente é alguns algumas dicas né para que a gente pode dar para as mulheres assim meio um padrãozinho de ideia tipo uma receitinha de bolo exato eu acho que assim algumas coisas a gente já falou mas acho que vale a pena a gente reforçar né que é essa mudança do estilo de vida então alimentação saudável e persistente é com bastante verduras legumes é vitaminas frutas é atividade física persistente então não adianta fazer uma vez na semana 15 dias e parar né então acho que ela tem que ser tem que ter essa disciplina é eu acho que uma outra coisa que você falou é afastar esses pensamentos negativos porque normalmente nessa fase é uma fase que a gente fica tão deprimida parece que tudo dá errado então acho que a gente tem que aprender a lidar com isso e afastar eu costumo falar afasta começou a vir pensamento negativo afasta e foca no que é bom as atividades de bem-estar eu acho que é muito importante isso né Erika então assim não basta você ter só atividade física tudo bem que muitas vezes atividade física acaba sendo um hobby mas eu acho você fazer alguma outra coisa que não tem nada a ver com a sua área porque pra mim atividade física é um hábito né pode até ser um hobby mas eu acho que é um hábito então a gente tem que ter um outro hobby eu acho que isso que é importante a gente criar né é aí a gente volta na mesma história quando a mulher começa a se olhar mais ela vai mudar devagarzinho né e ela precisa tá as pessoas que estão por perto também entender que isso que não é fácil quem tem intenção premestral verdadeira ela às vezes perde o controle mesmo então assim quem tá perto pode ajudar no trabalho né doutora Glaucia a gente a gente trabalha muito junto gente então a gente se conhece bem mas é importante quem tá perto entender isso e isso facilita muito a vida da mulher mas não tem jeito gente não tem fórmula mágica a gente tem que se assumir né bom minha amiga obrigada por você ter vindo aqui eu que agradeço esse tema é muito gostoso de falar se a gente puder plantar uma sementinha né que floresça do jeito que quiser da forma que quiser mas o importante é saber que tá todo mundo no mesmo barco é igual o importante é o recurso que a gente tem pra melhorar e acho que também é uma coisa que é importante assim você não precisa mudar da noite pro dia né então não precisa de uma hora pra outra mudar a alimentação exercício eu acho que tem que as coisas irem no seu tempo mas tem que tomar uma atitude cada dia igual o formiguinho né vamos um passinho de cada vez isso mesmo obrigada viu eu que agradeço obrigada e aí Legendas por TIAGO ANDERSON